A engenharia dá um show em inovação tecnológica para ajudar na mobilidade de deficientes visuais. Fica ligado! O Criatec Notícias começa agora! Estudantes brasileiros de graduação e mestrado da UFRJ e CFET-RJ são campeões mundiais por desenvolver o EVI. A ideia genial do grupo de alunos ficou em primeiro lugar no campeonato mundial Event for the Planet 2019, que ocorreu na Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Quando a gente ganhou essa competição, a gente conseguiu mostrar que justamente a engenharia está muito atrelada à área social. Você desenvolver um equipamento que realmente ajuda as pessoas, que realmente faz a diferença na vida das pessoas, isso é muito interessante para a gente e nos deixa muito orgulhosos disso. O protótipo é composto por um boné e um bastão equipado com sensores ultrassônicos que geram vibrações intensas quando o usuário se aproxima do perigo. O EVI é uma ferramenta alternativa de baixo custo das que já estão presentes no mercado. Ele se torna diferente por ser fácil e intuitivo, já que não compromete outros sentidos do usuário. Criamos um produto inédito, um artefato para poder ajudar as pessoas com deficiência visual a terem maior dependência, desviando de obstáculos e identificando objetos para poder melhorar a sua qualidade de vida. O equipamento é discreto, leve e tem preço acessível. Ainda em fase de acabamento, os estudantes pretendem colocá-lo à venda quando concluído. Muito legal EVI, né? Você sabe que aqui no Criatec Notícias sempre trazemos novidades no mundo da tecnologia. Até mais! Tchau! Tchau!